Olha, um gnômio! Gente, eu queria fazer essas coisas de drag, mas não dá certo, né? Já viram que tem uns drag que fazem os negócios que quebram o pescoço e caem no chão? E elas caem pleníssimas, tipo... Ai, não consigo! Meu sonho é fazer essas coisas, mas não consigo. Vixi, Maria! E fala, galera, beleza? Eu sou o Cleve de Amos, esse é mais um Mundo Paralelo! Terça, quarta, quinta e domingo, se inscreve no canal que às seis horas vai ter vídeo! Voltamos aí do nosso recesso, inclusive, já saiu um vídeo um dia desses aí sobre o Nego do Borel, sobre várias coisas que ele já fez. Se você não assistiu ainda, vai lá assistir que é um para que tá feio. Inclusive, gravei num cenário dessa sala à noite. O que vocês acharam? Vocês preferem que eu grave aqui de dia, do jeito que tá agora? Ou de noite, assim, ó? Fala, galera, beleza? Eu sou o Cleve de Amos, esse é mais um Mundo Paralelo! Porque, assim, eu gostei dos dois, achei o outro mais chique, confesso. Só que esse eu achei mais feliz. Então, não sei se isso aqui será o cenário do canal ainda. Provavelmente não. Provavelmente eu vou gravar onde me der na telha. Se eu quiser gravar na sala, eu gravo. Se eu quiser gravar no banheiro, eu gravo. Se eu quiser gravar lá no armário, eu gravo. Tô aqui tomando meus bons drinks e vendo o close errado. Porque hoje tem mais um Militantes que Militaram Errado. Vocês sabem que eu faço vários vídeos desse aqui no canal. Vocês amam. E eu sempre falo, militante, gente, é necessário. O mundo ainda não tá perfeito. O mundo não tá onde a gente quer chegar. Tem uma galera que faz um trabalho, assim, fora, ó. Mas tem um povo que caga no pau real. E ferra o rolê. E hoje a gente vai ver, rir e ficar com vergonha dessas pessoas. E se você gosta desse quadro, já não esquece de deixar o like aí de baixo. Dá com o like, assim a gente vê que vocês estão gostando. E faz mais vídeos como esse. Não esquece de se inscrever no canal também. E compartilha com os amigos aí, que você acha que eles vão gostar também do vídeo, tá bom? E, gente, tô gravando aqui também, ó, na frente da janela. Só porque vocês sabem que nessa minha casa o que mais tem é janela. Ó os bastidores aqui. Uma softbox, um range light, uma janelona. Então, se a luz ficar mexendo aí... Gente, é o sol. Aí a culpa não é minha, é de Deus. Vai! Tem gente que passa vergonha, mas essa aqui se esforçou. Coach aprovado pela Anvisa. Aí a pessoa foi lá e postou. Tô saindo e tô vivendo. Mas tem gente que não tá saindo e tá morrendo. Nossa. Pesado, né? Aí a moça foi lá e comentou. Realmente, tem gente que não está saindo e morre por causa de gentinha como você. E aí, a coach foi lá e respondeu. Meu namorado é coach de saúde física e mental. Pede uma consulta pra você se libertar. 100% garantido. Esgraça! Não me estressa. Perguntas que devem ser questionadas. Nunca vi notícia de como o SUS americano é ruim. Já aqui no Brasil... Eu amo que a pessoa quer militar, mas ela não sabe o mínimo. Seguinte, meu anjo. Nos outros países, nos Estados Unidos, na Europa, nem SUS tem. Nem saúde pública tem. Você quebra o mocinho, você tem que ir lá pagar 10 mil dólares. Ficar a sua vida inteira pagando, vender casa pra pagar uma operação. Aqui a gente tem o SUS, gente. O SUS é top. Gente, eu sei que o SUS tem os seus problemas. Tem, ai, ficar na fila há muito tempo. Ai, tem vários problemas. Ainda mais porque o Brasil, ele garante saúde para todos. De acordo com... Como é que chama o negócio? O... Sexo. Não é isso, não. É o... Aquele negócio do que o Brasil fala. Ah, todos têm direito à moradia, à saúde, sabe? Não. Mas, enfim, gente, é real. Assim, nos outros países não tem. O povo se fode muito com saúde, mano. Dentista lá fora é uma facada. Então, assim, a gente tem que agradecer bastante. Tem seus problemas. A gente precisa falar sobre isso. Porque tem uma galera aí, um bando de filho da puta, removendo dinheiro, fazendo umas coisas que não era pra ter. Mas, assim, é bom. SUS é top. Se privatizar, menina... Olha, se privatizar, tem uma galera que precisa de medic... Mano, tem uns medicamentos que é tipo assim, ó, milhão, tá ligado? E tem uma galera que... Nossa, tem uma galera não, né? A maioria precisa. Eu não teria dinheiro pra pagar esses medicamentos. Então, né? O pessoal da África sem entender nada. Tutorial para a Beyoncé aprender sobre a África. A cara do pessoal lá atrás. Ai, gente, ela pode se divertir, não é o que importa. Aposto que os africanos estão cagando pra ela. Agora faz todo sentido. A verdade é que vocês só estão julgando o Nego do Borel porque não aguenta ver um preto favelado no poder. Sendo feliz com suas conquistas. Fogo, forças, Nego. O Brasil tá contigo. Realmente, é por isso. É por isso. Inclusive, peço desculpas por esse meu vídeo que eu fiz do Nego do Borel. Eu peço desculpas de verdade. Se você é homofóbico, se você é um filho da puta, se você é abusivo... Desculpa! Desculpa! Ah, pelo amor de Deus, vai cuidar da tua vida! Alguém tem que parar a galera do TikTok. Não vou falar nada porque... É... Parte 2 de como eu descobri que eu era apaixonada pelo meu próprio pai. A história não é minha, mano. Tem uma galera que faz isso, né? que coloca um negócio que é... What the fuck? Aí a pessoa foi lá e comentou... Eu acho errado, mas quem somos nós para julgar? Tem países em que incesto é permitido. E super normal. Aqui não, mas enfim. Se dizem, eu sei que é errado julgar, mas eu julgo. Afinal, foi biscoito ou não? Gay quase mata a sobrinha para mostrar o corpo no Twitter. Ai, gente, o povo é chato também, hein? Eu, hein? Pelo amor de Deus. Eu tô falando isso porque eu posto foto sem camisa. Aí, eu quero postar foto sem camisa, gente. Que problema? Tipo assim, eu não gosto da minha cara. Gosto do meu corpo. Vou postar foto de quê? Da cara? Sendo que eu não gosto da cara, eu gosto do corpo. Não faz sentido. Eu gosto da minha bunda. Tem um tem que postar o quê? Me foto da minha bunda. É isso, eu vou postar foto de coisa que eu não gosto pra quê? Não faz sentido. E aí, deixa o cara jogar a sobrinha dele também. A sobrinha tá mó feliz, ó. A cara da sobrinha feliz. Ai, tem um povo que é chato também, hein? Tá doido. Atenção. Não, próximo print tem a opinião de um homem hétero top. O que você acha? Você aí, você acha que vai ser uma opinião válida, uma opinião boa, uma opinião sensata ou não? Comente aqui debaixo. Vou dar um tempo para vocês. Não. Eu acho que vai ser sensato, hein? Mano, por que tem homem opinando sobre aborto? KKKKKKK. Aí, a outra foi lá? Não sei também. Aí, o outro. Sem querer ser precipitado? Mas por que as mulheres opinam... Nus? Indo na sua lógica. Óbvio. Tá tão errado que eu nem sei por onde começar. Mas pra começar, porque assim, a grande maioria dos casos, a própria mulher é a vítima. Então, assim, ela tem que ser escutada, né? Abre o olho, p***a. Quando você não estuda, você fica assim. Mas você é já certo uma pessoa ter o direito de ter terras só por ser indígena. E se um branco tivesse direito de terras por ser branco? Então, como é que eu vou explicar pra você isso? Mas assim, lá atrás, era por isso. Era basicamente, mas assim, chegava um rei, e aí ele dividia as terras e ele dava pros nobres dele. E aí, ele deu uma terra pro que as pessoas queriam. E aí, as pessoas foram herdando, e foi acontecendo, e assim... Dívida histórica, que chama. Mas assim, lá atrás, era por isso. Era basicamente, mas assim, chegava um rei, e ele dava pros nobres dele. E aí, ele deu pro que as pessoas queriam. Sobrou até pra Camila de Lucas. A Camila de Lucas foi lá e comentou. O ano começou com Thelminha e terminou com Jojo. Será que o Brasil está começando a dar certo? Ela comentou isso porque a Thelminha ganhou o BBB, Jojo ganhou a Fazenda, duas mulheres negras ganhando no ano, que tá sendo esse político bosta. Então assim, é uma luz no filo do túnel aí. E aí, a pessoa foi lá e comentou. Sim, amiga. O Brasil deixou de ser racista. A polícia deixou de matar um monte de criança negra e favelada. O Brasil voltou a sair do mapa da pobreza. Ai, gente, sabe uma coisa que eu não gosto? Eu não gosto de gente que milita em cima de piada. Mano, o Twitter, a internet, tem gente que comenta coisa irônica. Coisa que é tipo, ai, o Brasil deu certo por isso. É óbvio que o Brasil não deu certo por isso. Você parece burro? Mas é um meme, é uma piadinha, é uma luz no fim do túnel. É a gente pensar que as pessoas estão votando, uma parte das pessoas está votando menos errado. E aí o povo vai lá e milita. Nossa, isso acontece muito comigo, porque assim, eu, 80% do que eu falo é ironia. Jura? Jura? E 20% é zoeira. Então, as pessoas não entendem. Aí várias vezes eu já postei umas coisas no Twitter que a galera começou a militar. Só que era tipo meme. Ai, dá um sono. Hoje eu acordei lésbica. Eu juro que não cabe na minha cabeça. Talvez porque eu seja lésbica. Como mulheres entendidas de teoria feministas militantes se declaram hétero. E pior, se relacionam ativamente com homens. Como que consegue não perder o interesse, sabe? Sabendo de como o homem funciona. Se fosse assim a lógica, não existiria gays no mundo, né? Porque ser gay é até suave, mas gostar de homem que é o problema. Gente, eu sou homem, eu tenho lugar de fala. Homem é tudo errado. Tudo, tudo. Assim, tem um, dois, três que salva. Mas de resto... Só desgraça. Só se topou, desgraça. Essa desgraça, rapaz. Se topou, essa desgraça. Tem uns moleque que é babaca também. A gente não pode passar a mão que tem uns moleque que é babaca. Mas assim, digamos que a porcentagem é maior na galera masculina aí. Principalmente mulher bi, que não decide se... Se relacionar exclusivamente com mulheres. É um grande mistério para mim. Gente. É sério que vocês são LGBT e... Mano, qualquer pessoa que acha que você escolhe a sexualidade... É uma pessoa que precisa estudar, precisa pensar. Ainda mais quando é uma pessoa LGBT, tipo... Você escolheu? Tipo, você escolheu? Não faz sentido. Não faz. Só não faz. É verdade. E vamos de Chernobyl falando merda. Danilo Gentili. Calma aí, vamos ver a matéria primeiro. Primeiro, a Andressa postou a matéria. Notícias boas. A Lola de Space Jam 2 vende o uniforme normal. Por que, né, pessoal? Não dá para jogar basquete com o uniforme torrando seu bumbum. Ah, então. É porque tem muito a questão de hipersexualizarem personagens femininas em desenhos animados, né? E videogames e todo esse universo. E aí Danilo Gentili foi lá e dá a opinião dele. Da mesma autora de mulher tem o direito de usar a roupa que quiser e meu corpo, minhas regras. A juventude de hoje virou fiscal de roupa de desenho animado. Isso mesmo, fiscal de coelho falante. Por hoje é só... Então, mas o rolê é que normalmente quem escolhe a roupa é um homem branco que está lá com o chefão que vai escolher essas coisas. E muitas vezes, igual em jogo e tudo mais, é colocado para agradar homem, sabe? Tipo, as mulheres não estão nem aí para isso. E assim, eu acho que tudo bem colocar uma personagem feminina com uma roupa super justa a partir do momento que os personagens masculinos também estejam. Tipo, não faz sentido o personagem masculino estar super coberto lá e a personagem feminina, tipo, com shortinho e top, sabe? Tem que ter um senso. Pior que é verdade mesmo. O Twitter quer cancelar um boneco virtual. Ah, gente, eu não duvido de mais nada vindo do Twitter. Primeiro, a Mara do Amaro foi lá e postou. Eu e minha amiga secreta esse ano é ninguém menos do que a personagem da Natura. Nath, adorei te conhecer. Ela ficou linda com o vestido que eu escolhi, né? Tem esse e mais muitas outras sugestões de presentes aqui no link. É tipo um amigo secreto entre personagens virtuais das lojas. Aí o cara foi lá e comentou. Cadê a máscara? Fica aglomerando na pandemia. E aí a Mara, que é a personagem, respondeu. Oi, tudo bem? Nós somos virtuais. E aqui no nosso mundo não existe pandemia, não. Mas aí no seu, não esquece da máscara e do distanciamento social. E aí o outro foi lá e comentou. Então, por que a Bonita tá usando a máscara no Icon? Ok, Mara. Mara, seguinte, perdeu o argumento. Desculpa, mas nessa vez eu vou ficar no lado do João. É verdade. Aí eu perdi no argumento. Já tô vendo o textão. Hoje é um dia triste para nós, lésbicas. Ellen Page, atriz canadense de 33 anos, assumiu nessa terça-feira que é homem trans. Então é ator. Isso é simplesmente apagamento lésbico. Ellen, que agora quer ser chamada ou de Elliot, se assumiu lésbica em 2014 e foi nesse período que ela se desfeminalizou. Em 2018, casou com a coreógrafa Emma Portner. Portanto, nos perguntamos, seriam elas, a partir de agora, um casal hétero? Sim. Essa notícia é de partir o coração. Poxa. Meu. Lésbicas estão sendo cooptadas pelo movimento Queer e esse disserviço chamado... Mano, olha só. Bota a mão na consciência. Assim, para, para um minutinho. Pensa assim. Para pra pensar. Se você tá achando que a comunidade lésbica tá atrasada, imagina a comunidade trans. Eu sempre falo que, pra mim, eu acho que a comunidade trans de todo o LGBT é a galera que mais é invisibilizada, mais precisa de visibilidade, que mais só... Mano, imagina pra você se entender como trans. O rolê que deve ser. Se você se entender, se assumir gay, bi, pan, já é difícil. Imagina se assumir trans. Deve ser um rolê louco. Louco, assim, eu não faço ideia, sabe? Não faço ideia mesmo. E assim, aí tu fala isso, ainda mais uma pessoa LGBT falando isso. Ah, isso sim é um disserviço, sabe? Você querer apagar as outras letrinhas só pra dar visibilidade pra sua. Igual umas gays que ficam falando mal de bi aí, né? Tudo bem? Problematizaram, cortaram o cabelo. Doarda! Adoro a Doarda. Aí a menina foi lá e comentou na foto dela. Por que raspar o cabelo à toa? Só porque acha bonito, tem que raspar? Sim. Tem gente que não tem nem cabelo por causa de câncer. E quando vai raspar a cabeça, até chora. Ridículo. Gente, a pessoa não pode mais raspar o cabelo? Deixa, menina. Ai, gente chata. Eita. Lacrou, mano. Lacrou, pizou. Ninguém entende mais esse site. Alguém comentou. Pra quem não sabe, o culposo é quando você tem sim a intenção de se deprar, porém possui pais ricos. É isso. Aí a moça foi lá e comentou. Parabéns, meu filho. Que argumento bosta. O culposo nunca existiu. E não é agora que vai existir. Ô, ô, Edu. É ironia, Edu. Lembra que eu falei da ironia? Da pessoa que não entende a ironia? Para um pouco e pensa. Que eu confio na sua capacidade. E aí eu fui lá e comentou. Ele tá explicando ironicamente. Não existe o culposo. Mas se tu for rico e ter poder, as pessoas inventam pra te inocentar. Entendeu? Ali ele diz que a pessoa tem sim a intenção de se deprar, mas é rica. E aí a Edu foi lá e falou. Tô ligada, pô. Paz é uma droga. Como assim? Não entendi. Então tá, né? E antes da gente ir para o último Militantes que Militaram Errados, não se esquece de deixar o like aí de baixo. Se você gostou desse vídeo e quer mais vídeos como esse. Inclusive, eu tô recebendo várias coisas de vocês lá no meu Twitter, principalmente. Também no Instagram. Então pode me mandar lá sempre que você ver alguma coisinha. Ou tiver alguma sugestão de coisa pra aparecer em algum vídeo. Pode ser nesse quadro ou em outros quadros. Minhas redes sociais são todas Clebidamas. Vai em qualquer lugar e joga Clebidamas. TikTok, Instagram, Twitter, Fotolog, Orkut. É tudo Clebidamas. O bom de ter um nome difícil é esse, que só existe eu no mundo. Então vai lá, me segue lá. E o último é. Se todo mundo fosse assim, o mundo seria melhor. Será que vamos terminar com uma ponta de felicidade? Uma ponta de esperança nesse vídeo? O cara foi lá e postou stories. Eu tô tão sistemático com plástico que eu não deixo mais nenhum plástico entrar em cá. Moço, eu entendi sua intenção. Mas assim, tem um monte de plástico aí. Tem um monte. Tem um monte mesmo. Nem pouco. Mas tudo bem, eu entendo a intenção. A intenção é ótima. Mas na próxima, vai no mercado a granel. Sabe, tem lugar que vende coisa a granel. Pode ser uma boa pra você, hein? Mas enfim, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de deixar o like aí de baixo. Se inscrever no canal. Compartilhar esse vídeo com alguma pessoa que você acha que vai gostar. Beijo. Tchau.